e aí aprovado? aprovado show de bola não? muito doce bom demais tem que respeitar e aí é isso aí pessoal hoje a gente está por cá, eu estou aqui na casa da minha irmã uma casa aqui também aqui no sítio de Sear Verde, né? município de Ingal é isso aí pessoal e é de muita fartura e aí a gente vai registrar aqui para vocês deixe aquele like para fortalecer e vamos que vamos mostrar aqui para a galera, né tio? e olha só esse pé de planta aqui ó como é bonito né Eita maravilha viu essas floras aqui eu não conheço não conhece quem conhece aí no vídeo esse pé de planta aí deixa o seu comentário e aí essa cerola aqui muito antigo viu a cerola muito antigo ó tem a cerola ainda tem né ele é muito antigo galera eu tô aqui juntamente com o meu primo o canal é grátis seco é isso aí vamos mostrar aqui né para galera as coisas maravilha aqui aqui o cachorrinho tá aqui ó a casa da minha irmã aí olha o cachorrinho mostrar o cachorrinho aqui em cima da areia é aqui pessoal aqui ó e a gente vai mostrar o quintal né das maravilhas que ela tem aqui diretamente do sítio de serra verde mostra aí para galera eu também tô aqui do sítio de serra verde pessoal e as plantações dela aqui vamos que vamos eita pessoal olha também olha olha só que pé de planta que bonito aqui ó maravilha né mais conhecido aqui como ninho e a gente vai mostrar aqui também ó essa maravilha aqui ó que o pessoal aqui não gosta de ter em casa quem gosta de plantar em casa né minha irmã gosta bastante de planta minha irmã gosta também gosto e eu vou mostrar aqui para vocês ó e muitas plantas aqui bonita né é isso aí e vamos ali no quintal né bora lá começando aqui também muita partura de ciriguela é olha aí pessoal que maravilha olha como tá aqui o carrego aqui ó que partura né partura e aqui é bom porque a escola lá perto e aí a menina de estudar banana e aí galera ó e aqui pessoal agora vamos diretamente aqui para o quintal invadiu o quintal da minha irmã ela não quer sair no vídeo pessoal ela é bastante vergonhosa né vergonhosa e a gente vai registrar aqui o quintal dela como tem mostrar aqui as maravilha né maravilha aqui que é até aqui um pouquinho de pé de manga né pé de manga aqui ó cheio de manga já pessoal graças a Deus tá vendo aí ó e olha esse pé de mamão aqui que maravilha só partura aqui viu e aí galera ó tem uma molinha madura para contar pessoal em cima aí ó pé de palma aqui pessoal bem bonzinho aqui do lado isso que unpackou pela todo lado onde tô E aí galera montando néigung eu tô vendo isso aqui é tem um outro é e olha oましょう também até uma históriaAPP até um roof eu olho em cima da leva irmão comparativa que tá saindo a山 na ench вп interpreta pra tira em cima da nossa rua que que tá muito bem bom aqui ó ele tá lembrado de Bem organizada aqui, muita fartura Mostrar aqui também, pessoal, a criação de galinha dela Olha aí, criação de galinha Que maravilha, né? Muita fartura Ali também tem um pé de manga bem grande Outro pé de coco ali embaixo, pessoal Está produzindo também Eu não vou entrar aqui, pessoal, porque aqui é a área das galinhas Onde fica as galinhas Eita, maravilha aqui no seito E aqui, pessoal, fica a cana-de-açúcar Quem é vocês aí que gosta de cana? Essa cana aqui é bastante doce, pessoal Olha ali, a criação de galinha dela, de pato Só maravilha aqui no seito Muita fartura, viu? Olha o que bem produzido E ali está a minha irmã, pessoal Ela não quer sair muito no vídeo, não Porque ela é vergonhosa Mas é isso aí Deixa aquele like O Zé está ali, ó O Zé do Janaria Grécio Seco É isso aí, pessoal Vamos compartilhar o vídeo, viu? É um lugar muito bonito de se viver e bom E aí, Juninho? Vamos cuidar, né? Vamos por causa dessa maravilha Tem que respeitar o seito aqui da minha irmã Está de parabéns, né? Está de parabéns, viu? Está de parabéns É sim, pessoal A pessoa tem que enfrentar a pele Tem que preservar, né? Deservar Olha o pé de mamão Carrega Que maravilha, né? Não precisa nem comprar mamão Precisa não Aqui não precisa comprar mamão Coco Banana também É muito mamão, viu? Lembrando, né, Zé? Que foi tirado muito mamão Foi daqui? É Filma de pertinho aqui Para o pessoal ver As macas que foram tiradas Os mamão Olha só Nesse exato momento, galera Eu vou tirar um Vai tirar um, né, Zé? Vou tirar um para a gente comer Eu vou estar mostrando Para a gente comendo, viu? É isso aí, Zé E, Juninho? Oi? Vou tirar o mamão aqui Vou pedir a Lênia Eu posso tirar, né, Lênia? Vou tirar a mão Vou tirar esse mamão Para a gente comer agora Pedi a autorização dela aqui, pessoal Ela disse que pode tirar, ó Eita, e a gente vai comer ela agora, hein? Aqui, Juninho, ó É, vamos partir ele De caçar para a gente comer Chegou aqui com fome, ó Ei Maravilha, viu? Frutas Que maravilha, pessoal Muita fartura, viu? Vai buscar a faca aí, mano Aqui no sítio aqui da minha irmã Para a faca aí, Lênia E a localização aqui, pessoal É o sítio Serra Verde, viu? É o município de Ingá, Paraíba Aqui, diretamente aqui do interior E aí, que maravilha Mostra aí, Zé Eita Eita, pessoal Olha aí que coisa boa Show, hein? Será que está doce, hein? Vamos ver, né? Vamos agora, né? Vamos para a sombra, Zé? Vamos para a sombra ali? Vamos para a sombra agora Vamos para a sombra Aqui, Zé Sombra do coqueiro Ou é para aí, mesmo? Olha o cachorro dela aqui, ó Muito bonito Show de bola, hein? Fogãozinho aqui também, ó Fogãozinho a lenha, hein? Para quem gosta de economizar o gás É muito bom, né, pessoal? Quem vocês gostam aí De comida assim Do fogão a lenha Ficou uma verdadeira delícia Eita, como é que é de mamão, né? E lembrando, pessoal Que aqui tem água encanada, viu? Aqui é um sítio muito bom De morar Isso é muito bom, pessoal Água encanada Maravilha E aí, Zé, esse mamão Estou descascando para a gente provar ele Vai comer mamão agora É Ele está meio duro ainda, mas está bom, viu? Está meio duro, galera, mas... Mas ele só presta assim, hein? Mas ele só presta assim, né? É É, Zé do Norte Está bom demais Tira o pedaço aí, Zé Para mim ver se é bom mesmo Primeiro pedaço vai para Juninho Ali, ó O proprietário da minha casa veio O meu cunhado ali, Kinka Eita, chegou o proprietário da casa Show de bola, né? E aí, Vini? Isso aí A gente fazendo a festa aqui no quintal dele, tá vendo? Prova aí, Vini, mamão E aí, aprovado? Aprovado Show de bola, não? Muito doce Bom demais, tem que respeitar, hein? E o câmera tem que ganhar um pedacinho também, né? Ah, o câmera tem que comer isso aqui Tem que comer também, né? Isso aí, pessoal, agora vou E o que de cascou vai comer por último Tá vendo comer as coisas? Ah Eita, pessoal, uma verdadeira delícia, viu? Muito bom mesmo Muito bom, viu? Não é? Mas é muito bom, cara Muito bom É um mamão gostoso, cara Justo igual açúcar É isso aí, pessoal Você Você que gosta dessas maravilhas, né? Deixa aquele like aí no comentário Deixa o like Merece o like, né, Zé? Esse mamão tem muito pouco cimento E é só carne Só carne, né? Pode dizer que tem só umas quatro cimentozinhas É Vamos encerrar o vídeo aqui, galera Que é essa maravilha aqui, ó Provando aqui diretamente o mamão da O que tá aqui da minha irmã Diretamente do sítio Do sítio Serra Verde Tem coisa melhor não, viu? Pô, não, Mel A gente tem que respeitar Deixa o like Isso aqui é natural, viu? Maduro, maduro É, maduro no pé Direto pro pé Isso aqui tem cabureto não É verdade Tirado o veículo pra madurar A gente tirou aqui exatamente no vídeo, né? É, como mostramos Mostramos aí pra vocês Então merece o like, né? É, merece aquele like, viu? E aquele comentário bom É isso aí E eu quero mais Que o mamão tá muito gostoso É isso aí, pessoal Isso foi mais um vídeo aqui Do canal Coisas do Interior Você que chegou até aqui Deixa aquele like Também deixa aquele seu comentário Que é muito importante, pessoal Valeu, galera Deixa o like Valeu Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Tchau, tchau 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 Tchau